E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, por exemplo, e no vídeo de hoje a gente vai jogar Roblox Splitter Facility. Isso aí, então se você gosta de Roblox aqui no canal, deixa o seu like, curte e comenta, enquanto eu vou pausar até a próxima partida começar. Aí galera, vai começar outra partida e finalmente eu vou tá nela. Olha aqui galera, eu tô com a skin feia ainda, mas depois eu arrumo. Tem que jogar um pouco pra ganhar Roblox. Olha meu martelo, é de rubi, eu tenho quase cem reais pra comprar outro, porque é cem reais que precisa cada martelo. Eu tenho, aqui tem sessenta e oito coins, eu vou jogar mais umas partidas, ver se eu consigo ganhar mais dindinho aqui. Tá galera, eu tô aqui andando por outros lugares. Vai deixando o like aí, se inscreve se não for se inscreve e compartilha com seus amigos aí pra ajudar o canal a crescer mais. Tá quase começando a partida aqui. Vou esperar começar agora, porque eu vou ficar deitada aqui, vou levantar. Gente, eu sou a fera! Dessa vez não vai ser que nem na outra parte, na outra vez galera, porque eu como fera tava muito ruim. Porque dessa vez, eu tô no celular e no celular é melhor. Prefiro jogar no celular o flea de paciente, que é menos complicado. Alguém gerrou, deixa eu só dar uma olhadinha. Ah! Ela é em cima. Eu vou lá, deixa eu subir. Isso aí, vai embora. Show, show, show. Errei. Pra onde que ela foi? Ah, peguei ainda. Mas ela sumiu. Ela deu um pulo e sumiu. Vocês viram isso? A menina deu um pulo e sumiu. Bom, mas pelo menos... Tem um menino ali, eu vou chispar ele dali galera. Vai embora, show. Show, não sei o que é show. 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 Eu ia ser bonzinho, gente. Eu tava tentando chispar ele. Vocês viram, ele não deixou. Ele não quis ir. Ai, feia da mãe. Eu vou levar ele olhando pra ele, pra ver se ele escapa. Maciuda, ele me derrubou no chão. Gente, como é que ele derrubou ele no chão? Não, vai fugir de mim. Volta aqui. Ai, que lugar não é aqui. Aqui tem. Deixa eu só preparar que ele vai levantar. Prova-te aqui. A gente esqueceu a porta aberta. Poxa, eu travei como se eu tivesse pulado, mas eu não pulei. Que doido. Hum, voltaram lá em cima. Isso aí, menina. Cadê o menino? Oxi. Vai, sai. Sai por aí, sai. Passa aí no buraquinho. Quero ver ele sair pela porta. Sai por essa porta aqui agora, filho. Cadê? Ai, ele fugiu. Tá, eu vou subir lá em cima. Mas eu acho que já aqui é a arma em cima também. Dá lá em cima. Eles não vão ficar. Será que tem computador? Deixa eu só olhar aqui. Se tem algum computador aqui em cima pra eu não saber. Não, não tem. Tá tudo hackeado. Nossa, já? Só falta um computador. Deixa eu ver se tem computador aqui. Eu sei onde tem computador, mas eu não tô achando aquela sala. Aqui eu acho que já foi hackeado, se tiver. É, eu sou bom só como sobrevivente. Deixa eu ver se tem computador aqui. Deixa eu ver se tem computador aqui. Ah, não tem ninguém. Uh, erraram no último computador. C. Só que você não passa. Você acha que você não passa? Eu quero ver se é aqui que eu tô vendo esse. Só tem esse menino aqui. Prende, 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 prende. Cadê ele? Fugiu? Não, tá aqui no chão. Vou esperar ele levantar. Não vai dar tempo. Aí, galera. Pelo menos um vai. Pronto. Pelo menos um foi. Ganhei moedinhas por um. Tá, vamos jogar outra partida. 83 de reais só por matar uma pessoa. Nossa. Nossa, imagina se eu tivesse matado várias pessoas, então. Se eu tivesse matado cinco. Eu tava com sessenta. Ganhei um. Nossa, ganhei muito por matar uma pessoa. Ó, galera. Liberaram ali, ó. Quer ver só? Liberaram aqui, ó. Que você... Antes era fechado. Porque de outro lado, mostrando aonde dá esse lugar. Ou vocês mesmo entram. É um lugar em que você pode criar seu próprio servidor. Você entra. Aí, manda o seu parceiro entrar com você, sabe? Tipo, se no caso você não queira usar o seu Robux pra criar. Aí, seu parceiro entra lá com você. Você chama ele. Que lá tem um negocinho pra chamar pessoas. Você chama seus parceiros. Aí, vocês entram todos juntos. E podem se divertir juntos. Nossa, olha. Eu entrei no lugar secreto sem perceber. Não, não. Nem vi que eu tava entrando aqui. Só fui entrando. Caí pra fora do mapa. E agora eu sou um survival, provavelmente. Aí, eu voltei. Tem um monte de gente dando barre densa nesse mapa, gente. Desde o começo do vídeo lá que eu comecei dançando. Oi, best girl, mulher besta. Nossa, olha o nome da menina. Mulher besta. Quem coloca esse nome numa pessoa? Quer dizer, quem coloca esse nome no seu nico? Ai, mina. Tá aqui. Eu vi. Eu tenho certeza... Ah, passou por aqui, ó. Porque eu tenho certeza que eu vi a luz vermelha. A menina errou. Ah, não. Erraram pra lá. Vou pra lá, porque provavelmente a fera vai pra lá. E erraram lá de novo. Ai, Jesus. O menino vai se vingar de mim. Se o menino for vingativo, ele vai querer se vingar de mim, mano. Foi eu que eu matei ele. Eita, mina. Meio que eu saí correndo. Gente, foi ele que eu matei aquela hora. Ele virou a besta, velho. Calma, eu vou chamar ele aqui e vou voltar lá naquele computador, né? Vou esperar aparecer o puzzle e vou errar de propósito. Olha lá, eu errei. Daí ele vem aqui. Eu fujo por ali e vou lá naquele um que tava... Não, eu falei não, menina. A menina trouxe ele pra cima de mim. Ah, mas ele não colocou a corda. Ó, menina. Culpa dela. Fui pego por culpa dela, gente. Não era pra você ser pego. Ele não sabe colocar a corda. É muito bom essas pessoas que viram bem se ele não sabe colocar a corda. Agora colocou, não. Ui, ele colocou, mas soltou. Eu vou levantar a cara. Falou. Eu vou entrar aqui, ó. E vou esperar ele passar. Eu tenho certeza que ele vai voltar atrás de mim. Acho que ele não vai voltar. Deixa eu só trancar essa porta. Tá, acho que ele vai ir lá pra onde erraram. Ah, alguém tava hackeando já. Eu tenho um plano se ele vir por essa porta. Eu gosto de ele vir pela janela. Ai, tem uma menininha aqui comigo. Tá. Tá. Abriu a porta. Tá. Tá. Abriu a porta. Olá meus amigos, espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Elis Cartichos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o que vai fazer. Bom, primeiro, quando você conseguir conquistar alguma coisa do jogo, ele publica automaticamente no Facebook para que seus amigos possam ver que você conquistou alguma coisa. Essa é uma das mãos caindo aí. Agora você pode guardar seus sales, tá? E guardar o seu progresso aí caso você venha a perder o seu celular. Então você vai clicar aqui na sua alimentada. Vamos comprar uma marreta nova? O último aqui da, a última opção aqui da direita, na parte superior da tela do celular. Não! E a gente tem a opção vincular e vincular VK, tá? Então quando a gente quer vincular... Olha isso aqui. Eu só pego esse rubi. Aí eu tô novamente de barro em si, pareceu? Até ali no Facebook pedindo jurisdição. Aí me parece ali que você vinculou. Aí você pode pegar até no carro e no Facebook. Olha o meu carinha dançando. Aí as pessoas não divulgam para mais facilmente. As pessoas vão selecionar algum amigo no jogo mais facilmente. As pessoas vão ter o seu Facebook por lá. E aí? 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 São Paulo dasании? E aí? E aí? E aí? Comеспidimento pessoal. É. Eu sou isso. Tá. Tô buscando por aqui e até o próximo vídeo Acho que a besta não vai nascer aqui perto de mim É, provavelmente a besta não vai nascer perto de mim Alguém errou aqui em cima Bem capaz dela querer vir Mas eu vou subir, vou hackear até ela chegar Ela foi pra lá Com certeza ela vai pegar alguém Ela correu pra lá Eu tô tipo seguindo a besta aqui de boa, galera E aí 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 Que raiva E aí 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 Obrigado.